A História do Espírito A História do Espírito perdido e morto Aqui é o piloteiro que o cara falou Filho de papel, dá para vender O Espírito Urgente passa uma mão A espinha, espalhando cada título Quando ela vem atrás Não, 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 não está aqui Isso não é impossível Você, meu irmão, ajuda-me a encontrar Não há pouco tempo Não há tempo para afastar a ignorância, meu amigo A arrogância do Dr. pode acabar com todos Ele lançou uma presença escura sobre nós Ele nunca tinha visto o Tamingo Os hymnas devem ser destruídos E ainda Eu não vejo nenhum signo que alguém estava aqui Você deve me ajudar a olhar Seja que você gostaria de saber mais sobre esse doutor Você deve ser fervente Mas eu não seria surpreso O Dr. David foi certamente mal Para riscar tudo que ele tem construído aqui Agora fique silêncio As suas perguntas me vexam E eu não tenho tempo para conversar idêntico Ela te escuta com um dedo de índice Apenas para as suas linhas e continua a sua procura Eu quero o arquivo sobre a árvore ancestral Eu quero o arquivo sobre a árvore ancestral Eu quero o livro de hinos O que é isso? Eu encontrei algo É válido Que chamo de lar Ele e a Nessa eram desses receptáculos Daiva trouxe a elfa essencialista aqui Ela era manca Tinha olhos de vidro e era calada Todos nós sentimos a presença quando nos aproximamos Sabíamos que a tal escuridão nunca poderia ser exorcizada Ela seria panida para as câmaras Justamente com o sacerdote azarado o bastante para acorrentá-la Mas não foi o que aconteceu Daiva estava cansada de ver irmãos e irmãs sacrificados Ele mesmo fez o exorcismo em Ele e Nessa Apesar dos nossos protestos Apesar das nossas orações E assim a sombra foi solta Ela Nessa não sobreviveu ao exorcismo Mas eu me consolo em saber Que uma árvore ancestral crescerá onde ela morreu Quando a Deiva Quando a Deiva Eu não sei que fim ela levou Eu corri para o arquivo sabendo que a presença Nunca deve ter permissão Para cantar o hino e entrar nas câmaras No entanto encontrei apenas uma Onde as outras podem estar Eu não sei Por isso isso agora eu espero E em breve o som me engolirá Quem quer que a Ilha de Lua Sangreira se torne Saiba o que ela já foi O templo de esperança e cura Algo para que se lembre de nós assim É, não aconteceu Rimas, não é isso que ela quer né Aquele livro do hino Minário deve ser isso aqui Ataque furioso O livro de novo Mas deve ser aquele que eu peguei mesmo Ou não O texto elegante que adoro na cada página deste livro deixa você sem fôlego Mas lhe falta conhecimento acadêmico para decifrá-lo Acho que a listrofe é uma pauta que você presume ser uma nota musical Mas isso também está dentro da sua compreensão Mas era esse mano Era esse mano Acordar era Arv Ancestral Diário do arquivista descreve que Arv Ancestral era uma Elfa chamada Elanissa Qual foi possuído por um demônio que morreu 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 Põe um pouco na bolsa ai, depois a gente vê qual é que é. Você é o meu mestre, rapidamente. Um servidor, um servidor lojal. Ele levanta suas mãos enquanto ele te responde. Ele levanta as mãos de sangue. Lojal e honesto. Vá agora, salve suas perguntas do mestre, me apressa sua presença. Pressione ela de novo, quem é ele? Eu nunca vi um bom sinal do Divinity não? Ah tá. O combate final é caótico também. Você acha que está dependendo alguma coisa e depois só piora. Esse caso é um cara muito bom. Nesse caso é um cara muito bom. É assim mesmo. Acho que o pessoal vai ser pior ainda para enfrentar o bolso não. Acho que o pessoal vai ser pior ainda para enfrentar o bolso não. Eu vou usar aquela magia chatíssima se eu não fizer nada aqui, né? É assim mesmo. Eu vou usar aquela magia e a magia aqui. O destino não é alcançável, eu não sei! Ok, desvirtamos os meus colegas. Eu acho que vou aumentar a minha conta de vida aparentemente, vou aumentar o DPS aqui Eu vou sentar aquele skill agora que vai dar hit kill em alguém, escondi o fera e tenta sobreviver Essa é de boa até O problema é aquele explode fogo da hit kill Foi tranquilo esse turn aí Continuei assim Vamos lá pegar os dois né Foi o fogo da morte que eles trouxe? Ou algo mais? Aqui agora tem que silenciar esse consagrado aqui Para silenciar a gente a apresentação desse daqui E aí silenciar Pegou o silenciar, show de bola Parece que eu queria Não Agora aqui O silenciar já saiu Aí é falo Pulverizar Vai acertar todo mundo E Pisão curioso no chão Vou derrubar ele e acho que todo mundo Vai acertar todo mundo Agora eu não posso fazer para ferrar ele Aqui Acho que trazer a SEBILI de volta é uma ideia Vamos bombardear ele Vou petrificar ele agora Deixa eu chegar perto Fica a pianinha aí É isso Agora vai dar 200 de dano da água Beleza Aí a gente vai dar um swipe E Desejo mortal mas ele vai morrer mesmo assim Aí agora Vou usar a pintura do chão aqui no alvo Porque eu ganhei dando físico fazendo isso Como ele ainda está aturbado nesse turno a gente aproveita para Aumentar o DPS no alvo Não existia a morte e morreu Caralho Ele está lá mano Essa Tempestade de Maremoto Sensacional Mil vezes melhor que o Kraken Agora sim eu sinto que a gente tem um controle de multidão Prima né Um Muito bom Um 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 O espírito de um Reaver Black Ring olha o seu corpo em desmai. Ele percebe que você se aproxima e te desafia com uma raça de sangue. Você não é uma dessas coisas de sangue. Você é você? Você, você é a parte, eu acho. Tínhamos ordem de tomar a raça a qualquer custo. Tínhamos espelhos e charmos que deveriam nos proteger do fogo morto. Eles não funcionaram. A metade de nós morreram, cruzando a água. Eu e alguns outros só me abandonaram. Mas então esses bichos de sangue, adotadores, foram embora. Alguns foram embora. Eu não... Eu não... Tá, você não me ajudou muita coisa. Isso encerra as negociações. Agora, cadê esse bicho chato aqui? Tá, ele tá lá longe. Só faltou fazer o mais importante né? Pegar a essência pra... Pra soltar a magia que eu preciso. Mas enfim... Agora já foi. Tá, gente, crocodilo. Mas todo mundo deu dele. Tá, gente. Crocodilo. Mas todo mundo deu dele. Ok. Mind control no cara que conjura o esqueleto. Então agora o esqueleto é meu. Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Tinha mais? Não... Não. 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 E aí, que ataca de oportunidade, velho? E aí, cara, confundi a Luz com o maluco aqui, velho! Desculpa aí, Luz, foi sem querer, velho! E aí, cara, confundi a Luz com o maluco aqui. É, no meio do fogo não tem como saber nem quem é amigo mais. Ah, armadura! O que você tem aqui, jovem? Agora o fogo amaldiçoado. É... Vamos tirar esse bicho daqui, ele é bem chato. Vamos lá. Vamos lá. Juntou dois aqui comigo, velho! Sebeli. O que é isso? Finalmente meu amiguinho vai poder jogar Para que infelizmente isso não alcança ninguém para fazer nada O que é isso? Ok, vou dar uma machucada boa Vou até acabar para o meu jogo fazer esse combo Acabou a parada dele Finalmente matando um jacaré Eu errei 3 vezes a magia Simplesmente Não tem nem o que dizer 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 Não tem o que dizer Que lag meu deus Nossa Tá foda Nosso campo não é Não tem o que dizer Só porque eu explodi um monte de adagas Vamos pegar uns caras E morrer Como que eu tanquei isso? Não tem o que dizer Olha só É Ai O problema é aquele cara Vim particular Há Eu vou colocar o jacara que eles não acordei aqui Pra se distrair um pouco o cabeça deles Não tem ninguém de quem então A gente vai usar esse daqui Ela ta quase morrendo ali né Mas não tem nada que chegue ali Vamos pulverizar esse cara aqui Vou tomar o dano junto com ele Mas é isso ai né É bom que esse cara esta gravando meu jogo de novo Caramba velho Alguma coisa que esse cara fez estraou Derrubada é muito zoada mas... ... 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 E o frio aí, amigo. Está caindo, eu não tenho direito de fazer nada. Vamos vir até aqui, já estou barriando essa galera toda. Espera aí, tem um pixel bom aqui, algum lugar. Eu estou pegando os três aqui então, velho. Beleza. Eu deveria tortuar vocês de novo. Dá para vir até aqui. Visão Furioso. Ah, para ficar com dezesseis, velho. Vem para cá, vem. Você vai tomar o Mind Flay. E meu cachorro, acho que nem vai precisar que você vá ali. Então provoca esse cara ali. Não, não. A água puxou. Vê uma galerinha para perto, assim que é bom. Ah, vai embora não, pô, fica aqui. O que está bacana? Fique com uma atriz! E vai embora? Vão por aqui! Aperto e bom? Aperto e bom? Vão por aqui! Ah! Vá! Silenciado! Assalto pra onde? Vou cegar esse cara aqui. Esse está morto. Agora vou cegar esse cara aqui. Como o Totózinho ela chegava na água para ser puxada. Teria sido ótimo. Eu acho que esse cara nunca teve oportunidade. Vamos ver. A situação sempre está tensa. Acabou minha agujinha. Não é tão bom. Eu sou o Rex! O que eu fiz aqui? Fiquei de nada aí! Olha! Estou louco! Eu vou silenciar aquele cara ali! Estou prontos! Fiquei sua make-up! A CIDADE NO BRASIL Vou pegar minha armadura de volta! A CIDADE NO BRASIL 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 O bicho está louco! Acho que essa magia está bugada! Não estou conto com ataque! Mais uma para a lista! No caso! A CIDADE NO BRASIL Porque esse epistolełby Tentado! A CIDADE NO BRASIL Ah, uma explosiva! Se eu chegar aí eu mato, hein? Talvez não cego, mas vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada de ver se eu não me engano. Não tem nada de ver se eu não me engano. Eu sou os 7 e todos os Sainteis. O demônio que eu possuí não ajudou muito, mas ele sabia algo sobre o que a Mala já estava fazendo aqui? Por que essa brilha não voltou? Você não pode ficar sem essência Beast Sua magia agora faz toda a diferença nas batalhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito loot, muito loot! O Espírito se torna com panique escuro, Encontrando a sua massa espectral com os dedos Eles viram que o espírito conte porque ele veio para essa ilha O demônio alimenta! O demônio alimenta do reino! O demônio protege! Nós devemos saber o que o demônio protege! O demônio tem um advogado! O advogado mata! O demônio tem um segredo! Nós devemos saber o segredo! A face do espírito vem também! Vamos ver o saldo de loot! As luvas do destruidor! 3 de força, 2 de proteção! Armadura reativa! Coisa boa aqui! Não é tão bom esse dali! Livro empoeirado! Luva de curo mágica! Destreza! Pode ser bom! Tem esse anel aqui! Resistência a fogo! 77 de armadura mágica! Não quero perder dois de pirocinese! Ok! Todo mundo devidamente equipado! Deixa eu colocar essa árvore aqui! Que abraça seu espirito! Um ancestro de elveno! Que perdido pela mesma doença! Que infestam todas as Ilhas do Mundo! Aqui! Manducad! Omnio Mirdos Ects! It quos potest esse! Saudar o espírito pelo nome! Ele é a Nissa! Você conhece a história dela! Ela está salva com você! Um momento passa, então você sente isso! A claridade! Você fala o meu nome? Você conhece a minha tortura! Por favor! Não me julgue por causa da doença que as minhas raízes estão passando! Eu posso ser libera! Minha alma! Cleansada! O espírito fala de liberdade! Como você pode ajudar? Minha alma! Minha alma! Minha alma! Que incrível! Que uma nome que possui tanto poder! Se lembra essa leitura quando você sai do Mundo! O demôn se torna outra terra agora! Ele possui o próprio Doctor que liberou ela! Se fala sua nome, mas você expõe ela! Você se torna ela! Você conhece ela quando você encontre ela! Um Doctor que accommoda um daemônio não vê paciência! Só as vítimas! Destrói ela! E você me liberou para o Hall of Echoes! Destrói ela! E minha raça não tente essa isla! Agora vire mais perto! Eu vou dizer o nome daemônio apenas uma vez! Tá bom! A voz do espírito é uma espécie terrível! Adramalik! Tá! Vou contar sobre o diário do Arquivista para contar como ela veio a ser possuída! Naividade! Estupidez! Fala o que você quer! Eu desejava colocar a raça dentro de mim para bom uso! E a demonologia parecia tão boa como qualquer! A viagem melhor! Criado! Eu acreditava para summonar um inimigo ou dois! Entretanto, eu acreditava assistindo um arxado, A roa em cabeça, A noção para a vida que vivemos! A usadas de ter represa! O orgão! Onde certam a dada? O que mais se tornam, O que mais se tornam, O que mais se tornam. E às vezes... Eu caí. A docecado! Então, mas não morto. E então, um caminho, em uma isla que nunca tinha visto, enciclado por faces que nunca tinha visto, assistido por um homem que nunca tinha conhecido. Eles o chamaram docter. Ele gritou palavras estranhas e o demônio bellowed. E então, um por um, eu... Garantiu que está tudo bem e que ela pode compartilhar a história dela com você. E o que você está fazendo, eu sou um servidor de droga. E enquanto ela mora, eu ainda sou seu servidor de droga. Eu já peguei. A isla já peguei. Mas você pode acabar. E aí E aí E aí